O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que garante prioridade no atendimento e facilita a contagem de pessoas que têm autismo no Brasil. A nova lei prevê um cartão de identificação com nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e também o grau de intensidade do transtorno. Com a sanção da lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e assim facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social. Parabéns, Mion, parabéns, primeira-dama, bem como a todos aqueles que estiveram envolvidos na criação dessa lei com seu enorme alcance social.